Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno Odes, estamos aqui para continuar nossa série de Bully, pessoal, e vamos para o Inglês 3. Minha cola já está aqui preparada, vamos lá, não vou nem me arriscar, a tendência é só ficar mais difícil, então já estamos aqui com a colinha preparada. Vou tentar fazer na ordem agora, talvez eu consiga completar as palavras, né, então vamos lá. Vamos fazer aqui, Helm, é a primeira lei, é a segunda lei, é outra, seria mentir, né, mil, é outra, Helms, é a próxima, vou escrever errado, é, E-L-E-M-S, ué, estranho. Enfim, vamos pular para a próxima aqui. Miss, Miss também dá para fazer, com E, B, C, I. Miles, Miles também deve dar, né, porque o plural deve funcionar. Beleza, I-S, 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 não sei lá como se fala, também dá. Semi, também dá, imagina fazer tudo isso, mano, sem cola, velho, esquece, mano, não tenho esse nível de inglês, não. Slim, Lime, também dá para fazer. Lies, também dá para fazer. Lies, seria mentiras, né. Miles, eu já fiz. Slims. Bom, um bom. Smile, seria sorriso. Smiles, também na... Também no plural deve funcionar. Slime, também dá para fazer. Bom, um bom. Limes, também dá para fazer. Bom, um bom. E slimes, eu acho que eu não fiz ainda, né. E faltou algumas palavras aqui que não constam na fonte que eu procurei. Não é falta, não tem todas as palavras. Não tem todas as palavras do jogo aqui, mas pelo menos o suficiente para a gente passar, vai ter. É, ficou faltando algumas realmente. Esse elmes aqui, eu estou achando estranho não passar, mano. É, E-L-M-S. Agora foi. Eu tinha tentado já isso aqui, mano. Ou eu coloquei errado e não percebi. Bom, vai faltar três ali, mas é o suficiente para passar. Está louco, mano. Sem a cola, não ia passar nunca isso aqui. Está aí, nível três concluído. Você conseguiu a habilidade de se desculpar com os monitores por problemas pequenos. Está, eu vou empurrar o maluco, o monitor vai vir e eu posso me desculpar com ele. Foi mal, velho. Foi mal, mano. Problemas pequenos, né? Quando está aquele alerta amarelo. Quando está o vermelho, não. Bom, pessoal, vamos fazer arte três. Fui pego aqui pelo monitor, né? Pelo inspetor de alunos. Estou sem nada, só estou com estilingue. Vamos lá, esse arte três aqui é enjoado, cara. Tem três chances, né? Duas, né? Porque na terceira você falha e a terceira acabou. Preencher o quadro e não pode deixar nada encostar em você, né? Ah, perdi uma vida já. Boa, boa. Boa. Linda. Linda. Veio certinho, na hora certa, mano. As ajudas ali. Completamos a terceira. Só mais duas, hein? Bonificação por beijos desbloqueada. Vamos testar isso aí já, né? Vamos ver qual que é dessa parada aí, né? Vamos ver qual que é dessa parada aí, né? Olha só, enchei 75% da barrinha ali por fora agora, né? Provavelmente quando eu completar o curso vai encher mais, né? Tá daqui, tia? Grudaram de novo. Agora eu vou cumprir castigo. Sabia, mano. Cortar grama, alguma coisa do tipo. É hora de pagar a autoridade por sua gentileza. Cortar graminha, né? Fazendo muita ruaça na escola. O negócio é cortar grama. Tudo bem, Hopkins. Acabou. Você conseguiu. Detenção cumprida. Fiz o 100% ali, né? Quando o cara manda, né? Tem que fazer o serviço completo, velho. Podia fazer com menos ali, mas... Resolvi completar. Vamos lá. Tô na espreita de vir em outras aulas. Vestuário. Eu não sei o que os caras estão implicando com a minha roupa, mano. Eu não tô com a roupa errada, velho. Tô com a roupa da escola, normal. Vai na porrada, então. Nossa, a véia subiu, velho. Como assim? A véia subiu. Ah, sai fora, mano. É que esses caras grudam, não tem como soltar, velho. Eu não sei se a véia fica no chão igual os caras. Bom, pelo jeito não vai ter mais aula, né? Não, pelo menos, aula pra mim. Bom, pessoal, vamos lá. Temos uma aula de Biologia 5 pra fazer. É uma aula complicada. É a última de Biologia. Vou tentar mexer com o maluco aqui pra ele me levar até a aula, pra eu não ter que ir até lá, né? Fazer um atalho aqui. Biologia 5. A gente tem que abrir um... Acho que é uma rã, um sapo, um porco. Sei lá, não sei bem que bicho que é que a gente tem que abrir aqui. Mas o complicado é o tempo, mano. O tempo dessa última aqui é muito, muito apertado, velho. Vamos lá. Primeira coisa, tem que colocar as pinças aqui, né? Aliás, pinça não. Alfinete, né? Isso aqui é um porco, né? Colocar os alfinetes aqui. O que a gente faz? A gente pega a lupa, joga aqui no focinho. Tem que ler rápido ali e já seguir os passos, porque o tempo é muito apertado, cara. O segredo tá não perder tempo com o bisturi. Mas é meio difícil controlar no analógico, o bisturi. Sensibilidade não é muito boa, não. E aí a gente pega o focinho, joga pra cá. Beleza, já vamos pra próxima. Temos que achar o cordão umbilical. Tá aqui. Quer abrir com o bisturi também. Beleza, pega com a pinça. Pra cá, já era. Agora a gente abre a barriga do bicho. E vem com a pinça. Puxa pra cá. E puxa pra cá. Agora coloca aqui os alfinetes pra segurar. O tempo por enquanto tá bom. Vamos lá. Agora tem que pegar a lupa e achar o coração. Tranquilo. E agora a pior parte, né? Que é fazer esse caminho aqui. Beleza, já arranquei o coração. A gente pega com a pinça. Bola pra cá. Vem aqui no pulmão. Mesmo esquema, né? Vamos lá. Eu acho que vai dar tempo, hein? Estômago. E ainda vai ter intestino ali. Fui bem, mano. Segredo é passar rápido o corte ali, né? Vamos, vamos que o tempo é apertado, mano. A dissecção é uma arte. Beleza. Tirou aqui e acho que acabou, né? Tá lá, mano. Falhei umas duas, três vezes essa prova aqui, mano. Embaçado, cara. Bem, Hopkins. Parece que você foi aprovado em biologia. Deve haver alguma explicação científica para isso. Vamos ver se a gente vai ganhar alguma coisa. Troféu de esqueleto humano desbloqueado. Agora o seu objeto está, acho que, no armário. Não deu pra ler. É muito rápido ali. Bom, mas está tudo muito bem encaminhado. Deixa eu ver o que temos de aulas aqui. É aqui, ó. Falta duas de artes. Duas de oficina. Três de matemática. E duas de inglês, pra fechar. E aqui tem outras estatísticas, né? Coisas que eu já fiz. Missões, enfim. Mas ainda faltam algumas aulas. Bom, pessoal. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Na sequência, eu vou tentar fazer essas aulas que faltam aí, né? Até porque não tem aula toda hora aqui. Como em algumas matérias, vamos dizer, que eu já passei, né? As cinco provas. Então, não é toda hora que tem aula pra mim. Então, tem que ficar esperando um certo tempo aqui. Como já faz um bom tempo que eu estou gravando aqui. Eu vou deixar isso pro próximo vídeo. Beleza? Então, é isso aí. Se curtiu. Deixa o joinha. Na sequência, eu volto com mais vídeos aqui de Bully. Lembrando sempre que eu estou jogando na plataforma de PC. Beleza? É isso aí. E até mais. Obrigado.